Porque agora eu converso com a Daiane Santos de Cascavel mais uma vez e vamos direto com a informação de mais um atropelamento em Cascavel. Dessa vez, um catador de recicláveis que foi atingido no bairro Cascavel Velho. Foi hoje, né, Daiane? Isso aí, Wagner. Essa situação aconteceu bem aqui, ó. O catador de recicláveis andava aqui pelo estacionamento, né, da pista, praticamente inteiro ali, ele e o carrinho aqui nesse estacionamento, quando foi surpreendido aí por este motorista. A batida foi tão forte que ele foi arremessado aqui, ó, na calçada. A gente vê até os cacos aqui de toda essa batida. Por sorte, viu, Wagner, esse homem, ele teve apenas alguns ferimentos considerados ali moderados, leves, foi socorrido, foi encaminhado para a UPA, onde recebe aí todo o atendimento, toda a assistência necessária para a questão médica ali, os cuidados da saúde dele. Essa situação foi registrada aqui na rua Itália. Uma das ruas principais aqui da região do Cascavel Velho. A gente vê que é uma rua bastante movimentada, com pedestres, com veículos, porque aqui, além de ter, né, residências, ter casas, tem muitos comércios também. É como se fosse o coração, né, aqui do Cascavel Velho. Então, fica o registro, né, Wagner? Porque, olhando a câmera, essas imagens de monitoramento que chamaram bastante atenção, é possível ver que houve ali uma falta de atenção, digamos assim, por parte do motorista, né, porque praticamente o carrinho estava na parte de estacionamento, junto com o trabalhador ali de 43 anos, e eles foram, então, atingidos. Aí fica mais uma vez o nosso pedido para o motorista, para o pedestre, para o motociclista, para ter mais atenção no nosso trânsito, né, Wagner, e evitar aí o número de feridos e automaticamente de mortos também. Lembrando só que a gente está com destaque negativo com relação a atropelamentos aqui em Cascavel. O número de atropelamentos subiu bastante no comparativo com o ano passado, e o de mortos por atropelamentos também. A gente já tem sete mortes. No mesmo período do ano passado, eram quatro esses registros aí de mortes por atropelamento. Trânsito violento em Cascavel, destaque essa semana, nós estamos debatendo a questão dos pedestres, agora aconteceu de novo, inclusive, o coletor que estava na área destinada ao pedestre teria sido o motorista aí que invadiu e arremessou ele, inclusive, longe. Muito complicado, mas atropelamento, índices altíssimos e preocupantes, né? Obrigado. 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 Obrigado.